Olá, você confere a partir de agora as principais notícias dessa semana no Boletim Igreja no Brasil. Nos dias 17 e 18 de setembro, ocorreu aqui na sede da CNBB em Brasília a reunião do Conselho Episcopal Pastoral, o CONCEP. O encontro reúne a presidência da entidade e os presidentes e assessores das 12 comissões episcopais pastorais, além de representantes de organismos. Os bispos trataram de vários assuntos como o Sínodo para a Amazônia, a preparação para a 58ª Assembleia Geral da CNBB, que deverá abordar a centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja e a participação dos Conselhos Paritários de Políticas Públicas. E se você está em Brasília ou vai visitar a capital federal até o final de outubro, poderá conferir aqui na sede da CNBB a exposição Rostos da Missão. A mostra apresenta fotos, vídeos e testemunhos de missionários brasileiros espalhados pelo mundo. As visitas são agendadas pelo e-mail imprensa.org.br. A exposição Rostos da Missão foi aberta na última terça-feira, quando a CNBB e as Pontifícias Obras Missionárias lançaram o Mês Missionário Extraordinário e a Campanha Missionária 2019. O tema proposto pelo Papa Francisco é Batizados e Enviados à Igreja de Cristo em Missão no Mundo. A cerimônia aconteceu na sede da CNBB e contou com a participação dos bispos e assessores presentes na reunião do CONCEP, colaboradores das Pontifícias Obras Missionárias e missionários estrangeiros que fazem o curso de iniciação à missão no Brasil. Ainda na última semana, a presidência da CNBB emitiu uma nota sobre o enfraquecimento da participação social nos Conselhos Paritários. No documento, a entidade afirma que o governo não pode agir sozinho sem a participação da sociedade civil. Segundo a CNBB, não se pode desmontar as estruturas de participação social que exercem um papel fundamental para a nossa nação. O texto na íntegra você confere em cnbb.org.br. Veja também no portal da CNBB. Entidades celebram 20 anos da lei popular contra a compra de votos. Na reforma da Previdência, a CNBB busca garantir imunidade a entidades filantrópicas. Comissão para a Liturgia divulga orientações sobre a comunhão para as pessoas celíacas. A presidência do Celan se reúne com o Papa Francisco e apresenta novas perspectivas. Bem, vamos encerrando esta edição do Boletim Igreja no Brasil. E fica o lembrete de se inscrever e acionar as notificações para acompanhar as novidades aqui no canal da CNBB no YouTube. Quer acessar as notícias divulgadas neste boletim? Os links estão na descrição deste vídeo. Até a próxima!